Mas é impossível falar de Leonardo em Milão sem pensar em uma das pinturas mais famosas da história. Tudo começou quando o Duque resolveu criar um mausoléu para sua família dentro de um mosteiro. Então, ele mandou reformar o local e encomendou para o Leonardo uma pintura da Última Ceia, que é o Último Jantar com Jesus e seus Apóstolos. Quando ele mandou a pintura da Última Ceia, ele perguntou que parte da Última Ceia do que eu peguei? O que eu peguei? Todos os peguei têm feito a Última Ceia, provavelmente, respondeu. Florence é fãs de Última Ceia. Todos os peguei a Última Ceia. Não, 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 Leonardo respondeu. A Última Ceia é muito longo. As pinturas, eu posso apenas peguei um momento. Só que o Leonardo não fez apenas uma pintura da cena. Como é nessa ocasião que Jesus anuncia para os apóstolos que será traído por um deles, o Leonardo criou uma narrativa a partir disso, como se tivesse congelado a cena nesse momento. Toda a narrativa gira em torno dessa frase. O que o Leonardo fez foi criar um fluxo do tempo que vai da esquerda para a direita, dividindo os apóstolos em grupos de três para mostrar como eles reagiram a essa notícia. A primeira reação dos apóstolos foi a surpresa com o que Jesus havia falado. Essa sensação se mostra no primeiro grupo, onde estão os apóstolos Bartolomeu, Tiago Menor e André. Depois, no segundo trio, temos emoções mais fortes e instintivas. Um exemplo está na raiva que o apóstolo Pedro sente. Quem está aqui também é João, mas o destaque desse trio é mesmo Judas Iscariotes, que recua na mesa, como se tentasse automaticamente se esconder de Jesus. Afinal, ele é o traidor. Do outro lado de Jesus, temos mais três apóstolos, Tomé, Tiago Maior e Felipe, que estão questionando Jesus sobre aquilo que ele falou. Então, a narrativa já passou pela surpresa, por explosões emocionais, e agora chega uma tentativa de entender a notícia. Isso nos leva ao final do quadro, onde temos os três últimos apóstolos, Mateus, Tadeu e Simão, que parecem conversar entre si, como se estivessem debatendo o que fazer agora que sabem que Jesus será traído. Ou seja, temos uma tela que mostra um dos momentos mais importantes da história de Jesus, mas também como nossas emoções se relacionam com nossa capacidade de racionalização. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que a última ceia não é um quadro. Ela é uma pintura feita diretamente na parede do refeitório do mosteiro. E o Leonardo decidiu que a imagem deveria se integrar ao ambiente, como se fosse parte do refeitório. É por isso que a parede do lado direito é mais clara. Ele fez isso para dar a sensação de que a luz da pintura vinha da janela esquerda do refeitório. E as tapeçarias nas paredes eram iguais às que existiam no salão. Então, os frades do local teriam a sensação de que estavam na mesma sala que Jesus e seus apóstolos. Mas o problema estava na perspectiva da imagem. Pensa comigo. O Leonardo queria que qualquer pessoa que olhasse a pintura tivesse a sensação de que ela fazia parte do refeitório, certo? Só que tem um problema. As pessoas jamais olhariam para a imagem sempre do mesmo lugar. E a saída do Leonardo foi algo que somente alguém que manjava muito de geometria podia conseguir. Errar a perspectiva de propósito para que ela funcionasse de qualquer lugar da sala. Sim, a perspectiva da última ceia está levemente errada. Dá para ver? Não, não dá para ver. Você só conseguiria enxergar esse erro olhando a parte do teto que fica em primeiro plano ou o encontro das paredes com o chão. Mas o Leonardo, muito espertinho, escondeu isso com a mesa da ceia em um enfeite na parte superior da tela. Mas o erro está lá, do jeito exato que o Leonardo planejou para a pintura funcionar. Não podemos deixar de falar que a última ceia está no meio de uma grande conspiração. Afinal, todo mundo aqui leu o Código da Vinte ou viu o filme com o Tom Hanks, certo? A trama gira em torno de um fato bombástico. Jesus teria se casado com Maria Madalena e os dois tiveram filhos. E Leonardo teria escondido pistas desse segredo nas suas obras. Então, na última ceia, a pessoa do lado esquerdo de Jesus não seria o apóstolo João, e sim Maria Madalena. Inclusive, o contorno dela e de Jesus formaria a letra M. Bem, vários artistas pintaram a última ceia. Então, existem algumas regras para que as pessoas pudessem identificar os apóstolos. E nessas regras, o João era sempre descrito como um homem com traços femininos. E o do Leonardo realmente parece uma mulher, porque ele era mestre em pintar personagens masculinos com rostos femininos. Ninguém fazia isso como ele. O Código da Vinte é muito legal? Sim, eu adoro. Mas é uma ficção.